Desafio dos prendedores. Presta atenção. Juliana que vai fazer. Tem um, dois, três, quatro prendedores. Tu tem que fazer o contrário. Um, dois, três, quatro prendedores mexendo só um prendedor. Mexer uma vez com um prendedor. Trocar de lugar um prendedor, olha. Eu não sei o que tem, amor. Olha, presta atenção. Eu tô olhando. Eu só posso... Não mexe. Só pode mexer um prendedor. Sim, pode colocar um prendedor. Mexer uma vez. Tá, mas é isso? Eu poderia? Isso. Tu é inteligente, eu sei que tu é. Vai, amor. Inteligente é o SUS aqui. Pra desafio, eu sou péssima. Eu fico nervosa. Tu presta atenção. O tempo tá passando lá, olha. E aí? Tcharam, tcharam. Nossa, você era angelô. Sin graça, isso. Nossa, Deus me iluminou.